Eu trabalhava no shopping, eu era gerente. Entrou um rapaz muito simpático, porém ele tava normal, assim, com uma roupa normal. Na hora que ele entrou, ele percebeu que a pessoa ficou meio... Ah, não vou perder minha vez. E eu não, eu fui lá atender o rapaz muito simpático, muito gentil. Ele falou, ó, desce essa prateleira de calças jeans. Daí na hora que desceu, ele falou assim, ó, eu vou levar todas essas calças jeans e só mais uma coisa. Eu vou pagar a vista e só mais uma coisa. Quando eu vier aqui, só você vai me atender. Você não olhou pra mim pelo que eu sou. No fim das contas, eu descobri quem ele era. Ele era um jogador de basquete, de fora, e ele tava no Brasil de passagem. E daí ele ficou meu cliente um tempão.